Sabe que ele clima a boca ou ele clima a você? Eu tô sentindo energia boa de vocês aqui Tá esquerdo Sabe o menino? E também tá no clima Sabe o menino? Sabe o menino? Sabe o menino? Bote na porta pra porta Na porta pra porta Na porta pra porta tem que ser assim Fica o tempo inteiro Aleluia pra porta tem seus ramos Que de make-roll E tem que lembrar a prisão Que mulher pra brincar Que eu gosto de ouvir vocês Lembrando o mal Muito bom E se acha que tem amanhã Bora! E também Seu reino é o seu voto Céu Aé 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 A senhora Então vem Seu reino é o seu voto Céu Aé 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 Meu Deus A senhora Não vem do mar Não vem do mar Não vem do mar Beijo O reino Com gente indiferente de quem quer Aé E vou voltar Falando O reino Pra brincar pro seu ar Até pra gravar Ah Que dela não desce Ficar com você Vem Vou acabar Não vem do mar Seu reino é o seu reino Então talvez não vai dar uma Não vai dar uma Não vai dar um dança Ficar com você Deixa o show acabar Tão de louco Não vai dar um dança Não vai dar um dança Seu reino é o seu voto Céu Aé 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 Seu um lembro que o céu nos leva pro hotel Seu um lembro que o céu nos leva pro hotel Mas se você não tem o freio E não, não tem... Não tem... Seu rei no céu, não tem o céu Não aprendo mais, não aprendo mais Não aprendo mais Não aprendo mais Ó, que susto Ó, essa aqui é o seguinte Eu vou dizer uma frase